Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo, hoje a gente vai ver se um capacete Mach 1 do Homem de Ferro, que os meus parceiros do Guia das Coisas fizeram, é capaz de resistir um tiro. Chega aí os inventores, os MacGyvers do YouTube, conta pra gente como é que foi feito isso aqui. É, basicamente saiu de um cilindro. É, ou melhor, eles fizeram um vídeo mostrando como é que eles montaram esse capacete. Finalizando esse aqui, você vai aqui no comentário fixado no primeiro link da descrição e confere lá. Mas em resumo, é o primeiro protótipo, o primeiro modelo do primeiro Homem de Ferro, quando ele faz lá a primeira roupa que ele foge do lugar lá. Era exatamente assim o capacete, só que tá com uns 9kg e hoje a gente vai ver se ele tá funcional mesmo. Eu acho que sim. E ele entra, né? Quer ver? É pesado, desengonçado. Barone de Ferro. Aí, ó. Nossa, dói muito. Dá uma olhada na espessura aqui do negócio. Bom, vamos ver. Uma participação especial também. Trouxe minha contribuição. Vale. E sua crew de gravação, vamos gravar outros vídeos também, depois você confere, vai estar tudo na descrição. E vamos começar logo com isso aqui. Vamos deixar isso aqui, mas colocar aqui no nosso toco clássico. Lembrando, pessoal, nós estamos em uma propriedade rural, privada, é um ambiente 100% controlado, com todas as medidas de segurança necessárias. Aqui a gente tá usando o mesmo princípio do clube de tiro. Isso aqui é, inclusive, uma parte do sítio que a gente usa pra prática de tiro, porque o disparo entra direto ali na montanha, no morro, e não tem risco de ir pra lugar nenhum, nem de prejudicar ninguém. Tá bom? Como sempre, vamos começar do mais fraco, estamos aqui com um revólver calibre 22. Vamos sapecar nesse capacete aí do homem de ferro, que no filme vocês estão ligados, né? Não é um tirinho não que ele toma. Quer fazer as ondas, baleadas? Você que é o atirador de elite? Não quer rir um tiro na minha vida. Não pode errar, hein? Segurar esse primeiro lugar, pessoal. Onde você quer o tiro? Vou colocar meu óculos aqui, atrás das câmeras. Nossa, não fez absolutamente nada. Pegou um aqui, deve ter pegado de raspão em algum lugar. Eu salvei o tiro do baleão ali na super câmera lenta, vamos assistir. Bom, só tirou poeira ali do nosso capacete, né? Deu pra ver na super câmera lenta. Depois ele sai ali pra esquerda e vai pro chão. Vamos pra próxima agora. Também é uma calibre 22, só que é um rifle, vai muito, muito mais rápido, muito mais forte. Isso aqui é bem mais precisa também. Dá pra gente acertar vários no mesmo lugar e disparar bem mais rápido também. Vamos encher um carregador aqui. Dez disparos de 22. Vamos tentar acertar mais de um no mesmo lugar. Vou dar o primeiro um, parar a câmera lenta. Vai em cima do olho dele. Travou a munição. Bateu e não saiu. Vou tentar bater de novo, né? Bom, a olho nu já vimos que não aconteceu absolutamente nada. Vamos ver agora a nossa super câmera lenta. Liga a última, ó. Como é que tava no cano? O mecanismo dessa arma aqui não tá dos melhores, não. Tinha travado. Mas deu pra dar uma sequencinha legal ali, pelo menos uns seis tiros. Tem o canto do olho. Deu pra ver ali na câmera lenta o tanto de poeira que sai. Você vê que já é mais forte, ó. Faz uma mini marquinha, mas, meu, até agora se tivesse uma cabecinha aqui dentro, tava sem. Agora vamos ver uma Calibre 12, o que faz com esse capacete. Tô esse cartuchinho aqui. Será que derruba ele pra trás? Nada. Aqui, ó. Errei. Vamos ver ali, chega aí. Detalhe, a gente tá tirando com um cartucho esportivo, ó, que são vários micro chumbinhos. Fez mais marca aqui, mas deve ter alguns que entraram no olho ali, ó. Ó, tem até um tiro de 22 ali, parece. Olha aí, parece que na parte interna ele é um pouco mais mole, talvez. Pelo menos a marca ali parece maior. Talvez porque seja côncavo, né, ele não espirra pro lado. Ah, é verdade. Faz sentido. Olha só, tem uns chumbinhos aqui, ó. Pessoal, tá só metade do chumbinho aqui e vários fragmentos. Mas até agora, cê ia tá cego, mas talvez cê tivesse vivo. Um chumbo fino não fez nada. Agora vamos ver se com um balote a gente consegue fazer algum dano ali no capacete. Detalhe, é um balote improvisado. Já mostrei como é que é um balote improvisado, não vou mostrar de novo. Caramba. Acertou. Ó, tá salvando ali, vamos olhar aqui de perto o que aconteceu. Quero acertar um mais certinho. Que aí ele desviou, ele é bem angulado, né, pra gente saber mesmo ter que acertar um bem aqui no nariz. Eu achei que ia pelo menos amassar. Lógico que é uma massa muito maior, mas nada. Bom, gravando nesse calorzão escaldante no sítio, nada como aquele Bang pra dar uma boa refrescada. Esse vídeo, esse canal são patrocinados pela Bang, essa marca de bebidas energéticas que não tem caloria, não tem carboidrato, não tem açúcar, não tem corante artificial e é bom pra caramba. Lembrando que o Bang ainda não tem nos supermercados comuns, mas você pode comprar com 25% de desconto no site. Com esse meu código que tá aparecendo na tela. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto e de volta pro vídeo. Não tô satisfeito, vou tentar dar mais um ali bem no meio. Pegou um pouco angulado pra fora, aí ó, formato ali do capacete ajuda a desviar. Tentar acertar um bem no meio dos dois olhos ali. Agora pegou. Aí derrubou ele ali, vamos ver. Ó, pegou aqui no olho, até zoou um pouco. Até deu uma entortada. Ó, agora amassou, hein? Agora deu uma amassada. Tomou na testa aqui, nossa, na câmera lenta deve ter ficado insano isso aí, olha. Olha, esse amassou mesmo, hein? Deu uma amassada. Mas mesmo assim o cara tava safe. Tava, e aqui não ia nem tomar no olho ainda, porque pega tudo concentrado. Caraca, deixa eu saber, a gente consegue ver. Aqui ó, nada por dentro. Vamos ver agora na super câmera lenta. Nossa, essa ficou insana na super câmera lenta. Deu pra ver a bucha desmantelando ali, né? Quando acerta, porque o balote improvisado, ele vai o pacotinho de chumbo junto com a bucha e todo o plástico. Aí quando acerta ali, arrebenta tudo. Bom, agora, 3 oitão e 357 Magno, dá pra disparar o mesmo calibre, né? A gente vai começar com o 38 e depois com o 357, que ele tem o case um pouco mais alongado e por incrível que pareça, tem três vezes mais energia cinética que o 38. É muito mais forte. Vamos começar com o oitão primeiro. Tá ali. Vamos ver primeiro aonde acertou e a gente vai lá ver o que aconteceu, porque já tá com tanta marca esse negócio. Ó, o 3 oitão pegou um pouco pra esquerda aqui do lado do olho, ó, bem perto daquela de 22, não fez absolutamente nada. Puliu, né? É, só deu uma boa pulida. Agora eu vou pegar o 357, mas antes eu vou treinar com o 38, que eu já vi que esse revólver, ele tá pegando um pouco pra esquerda. Então eu vou treinar um pouco com o 38, que o 357 eu quero acertar bem aqui, com uma munição muito mais cara e tem pouca, geralmente é que fica no revólver aqui pra defesa. É, não tem muito pra gente ficar testando com o 357. Consegui ver na câmera lenta que eu mirei abaixo do olho direito e pegou abaixo do olho esquerdo e acertou bem na linha da solda, mas pegou num lugar bom. O ângulo de incidência é bem perpendicular, ó. Aqui até ficou uns estilhaços aqui de chumbo, ó, pegou bem nessa linha. Eu mirei aqui, ó, pegou aqui, ele tá pegando a esquerda mesmo, tá meio desregulado. Eu vou mirar nesse mesmo lugar com o 357, mirar aqui, tentar acertar nessa parte do meio aqui. Só mostrar pra vocês que se tiver alguém chegando no canal e ainda não viu a comparação, essa pequena diferença de pólvora faz essa aqui ter três vezes mais energia do que essa. Muito mais pressão. Super xandão sem pressão. Ah, detalhe. Peguei dois tipos de munição diferentes. Temos essa aqui, ponta oca semi-jaquetada. Essa aqui que eu não sei exatamente qual que é o nome, quem souber já coloca aí nos comentários pra ensinar a gente. Mas, ela tem uma ponta meio chapada, tá vendo? Ela não é ogival. Acredito que deve dar mais impacto ainda. Agora, aquela munição com a ponta chapada. Nossa. Quebrou? Parou? Pera aí. Quebrou? Eu falei que essa era a pancada, vamos ver ali o que aconteceu. Mas, não, não furou. Se tivesse furado, ela não teria caído, porque não dava tanto impacto. Nossa, acho que entrou pelo meio. Não, isso aí deve ter sido choque. A energia cinética do projétil. Acho que entrou pelo meio do olho. Ah, você tá de sacanagem, que você acertou a moeda, velho. É, velho. Você é mito, velho. Pegou no meio do olho e saiu ali. Você acertou o único lugar que vará. É porque eu acho que de dentro pra fora ele é mais fraco, né? É que aqui a gente soldou, né? Pra tampar esse buraco. Tinha uma arruelinha aqui. Sério? É, acho que você acertou a arruela. Nem ferrando. Tô falando. Vocês ouviram isso? Aí, Valer, aprende como é que você faz o tiro. Aqui tem uma arruela que eles soldaram. Porque eu tô achando estranho. Essa marca de tiro tá muito maior do que o projétil. Se ele tivesse furado, ia fazer um furinho muito menor. O único furo que tinha na máscara, ele acertou por dentro do olho. Ele acertou o furo. Caralho. Aí, ó, como é que faz o tiro. Caralho, Gabriel, vem ver isso aqui. Porra, eu acertei o único lugar que não era pra acertar. Não tem que ver, é como não, velho. Vamos bater aqui e saltar aqui. Só tem um jeito de saber. Tem um tipo de 12 e não fez isso. Entrou dentro do olho? Caraca, dá pra ver. Faz até fogo quando acerta lá dentro. Dá pra ver a arruela voando ali pra esquerda. É, resumindo, se você tiver com a capacete do Homem de Ferro Mach 1, guia das coisas, reza pra não acertar seu olho. Provou o que eles estavam falando. Vocês estão vendo, né? Que não é sacanagem que tinha uma arruela ali. Deu pra ver na super câmera lenta. E bom, nosso capacete do Homem de Ferro resistiu, né? Resistiu a tudo que tinha aqui. Resistiu a tudo. Se não tivesse acertado naquele lugar, não ia ter varado. Porque a diferença de uma ponta pra outra não pode ser tão grande assim. Sendo assim, acho que a gente precisa atravessar ele, né? Vai ter que ter um vídeo, uma parte 2. Vou ter que pedir ajuda pros amigos lá do clube de tiro. Tudo que a gente tem de mais forte pra ver se a gente consegue varar a parte frontal desse capacete de alguma forma. Não esqueça de conferir o canal Guia das Coisas. A gente gravou um vídeo muito insano aqui hoje. Vai lá, não vou dar spoiler. Também tem o vídeo fazendo aqui o capacete pra você assistir. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.